Fala, Lúcio! Fala, você tava dando em cima da Catarina, não tava? O papo é esse, Eric? Você tá maluco? Tá achando que eu tô maluco, né? Dá em cima da ex do camarada meu? Você tá se estressando à toa, mano? Ah, eu tô estressado à toa agora! E não tá? Acabei de te ver quebrando o maior pau com o Anen ali agora mesmo. Tá estressado sim, olha o teu estado! Foi mal, cara. Não, você tá certo, cara. É que eu penso na Catarina o dia inteiro. Aí eu fico meio pra baixo, cara. Eu sou um inferno! Relaxa, Eric. Calma. A Catarina é meio temperamental mesmo, mas ela vai acabar voltando pra você. Relaxa. Você acha mesmo, cara? Claro que eu acho. Mas, olha, vai com calma, sem pressão. Tudo vai rolar direito. Relaxa. Pô, valeu, Lúcio. Pô, obrigado pela força. Desculpa, tá, cara? O que é isso? Desculpa a minha honra. Desculpa, cara. Oi, doutor Roberto. Com licença. Toda? Entra. Eu vim buscar uma namorada. Caramba, senta de sola mesmo, hein? Eu tô falando da namorada do seu filho, a minha filha. Ah. Pois é, né, doutora? Só forçando a barra e oferecendo a minha filha em sacrifício que eu consigo vir até o seu apartamento. Mas, olha, é bonitinho, viu? Não, bonitinho não. Minha casa é linda. Lindinho. É. Senta. E a Laura? Tá no quarto do Fred fazendo as pazes. Obrigada, né? Porque o Fred desobedeceu suas ordens. Tá vendo? Fez a mesma coisa que você sempre faz comigo no hospital. Não, não. Eu não desobedeço as suas ordens. Eu questiono. É bem diferente. Quer que eu chame a Laura? Não. Não precisa ter pressa. Eu... Eu vou aceitar o que você me ofereceu. Ah, tá. Que bom que você aceitou, né? Pronto. Obrigada. Me diz uma coisa. Você não fica preocupado com os dois sozinhos lá dentro, não? Não. Quer dizer, um pouco. Médio. E você? Se eu fico preocupado com os dois sozinhos lá no quarto? Não. Se você não fica preocupado de ficarmos sozinhos aqui na sala. Ah. Não. Pouco. Médio. Um brinde. Tinti. Alguma coisa errada? Muito pelo contrário. Eu sou a Rose. Muito prazer. Oi. Eu sou... O Duda. O... Duda? É, eu te conheço da internet. Eu sou só fã, Duda. Será que você me faria um favor? Um favor? Não, peraí. Tô com medo agora. Que favor que você quer que o Duda faça? Dança comigo? Uma musiquinha. Vai, por favor. Umazinha, umazinha, por favor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha, eu adoro piada de médico. Nós somos sempre os carniceiros ou loucos por dinheiro. Como se o serviço público desse muito dinheiro, né? Ah, mas é verdade, vai. Todo médico tem um quê, assim, de carniceiro? Não é? Ué, a gente vive em volta da morte? Ai, ó. Até me arrepio, ó. Arrepio? Ui. Sabe que eu tenho uma técnica pra desarrepiar? Ah, é? Muito boa. Ah, é? É. Ah, não tá adiantando, não. Não tá? Ah, ah. Tô arrepiando mais. Então a gente vai ter que ministrar algo mais forte. Ah, é? É. Mãe? Pai. Filha. Ai, Roberto. Ai, desculpa, Roberto. Ai. Tudo bem, Clara? Não, não, eu vou limpar. Peraí, peraí. Peraí. Vou limpar. Cupa. Olha, doutora, eu já passei por situações constrangedoras, mas essa supera todas. Pode deixar que eu limpo. É. É melhor. É. É. É.